Eu sei o que você tem, o que o Henrique gosta DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Eu sei o que você tem, o que o Henrique gosta Esse é o canal só bailão O que o Henrique gosta Faz o sinal da chota, faz o sinal da chota Faz o sinal quem tem, faz o sinal quem gosta Faz o sinal da chota, faz o sinal da chota Faz o sinal quem tem, faz o sinal quem gosta Eu sei o que você tem, o que o Henrique gosta Faz o sinal quem tem, faz o sinal quem gosta Faz o sinal da chota, faz o sinal da chota Faz o sinal quem tem, faz o sinal quem gosta Faz o sinal da Chota, faz o sinal da Chota Faz o sinal quem tem, faz o sinal quem gosta É o que eu sei que tu tem e eu sei que ele gosta Mas menina que tem e o Henrique que gosta É o que eu sei que tu tem e eu sei que ele gosta É o que eu sei que tu tem, e eu sei que ele gosta Mas menina que tem, o Henrique que gosta A menina que tem, o Henrique que gosta Tchau, 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 tchau Vai ouvir daí, vai curtir daí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Mas menina que tem, o Henrique que gosta Eu sei o que você tem, o que o Henrique gosta Eu sei o que você tem, o que o Henrique gosta DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Eu sei o que você tem, o que o Henrique gosta Eu sei o que você tem, o que o Henrique gosta Faz o sinal da Xota Faz o sinal da Xota Faz o sinal quem tem, faz o sinal quem gosta Faz o sinal da Xota Faz o sinal quem tem, faz o sinal quem gosta Eu sei o que você tem, o que o Henrique gosta Faz o sinal da Xota É o que eu sei que tu tem, e eu sei que ele gosta É o que eu sei que você tem, e eu sei que ele gosta Mas menina que tem, e o Henrique gosta A menina que tem, o Henrique que gosta É o que eu sei que tu tem, e eu sei que ele gosta É o que eu sei que tu tem, e eu sei que ele gosta A menina que tem, o Henrique que gosta A menina que tem, o Henrique que gosta Tchau, 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 tchau Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Mas menina que tem O Henrique que gosta